O tempo voou, me percebi, mas sou o mesmo homem que Um dia você conheceu a canção e esqueci O menino que há em mim, nasceu pra cantar Chorar como nunca dá, sentir ainda estamos juntos aqui Abro o coração, coloco-me aos seus pés Noite escura agora é manhã E falo com rara calma, sou o que sou sem te sofrer Como mais sempre tive você aqui perto de mim O espelho me diz que envelheci e que mal pode existir Vem ter histórias pra contar dos amigos que aqui fiz Quanta coisa se passou Ainda estamos juntos aqui Abro o coração, coloco-me aos seus pés Noite escura agora é manhã E falo com rara calma, sou o que sou sem te sofrer O mais sempre tive você aqui perto de mim Então eu abro o coração Coloco-me aos seus pés Coloco-me aos seus pés Noite escura agora é manhã Coloco-me aos seus pés E falo com rara calma, sou o que sou sem te sofrer O mais sempre tive você aqui perto de mim Coloco-me aos seus pés Fico-me às suas ausações Entra o coração Mãe Tomo! Teoo! Teoo! Teoo!